Quando lança o trailer da nova temporada de Nanatsu no Taizai? Fala aí jovens, sou Alan Felipe e esse é meu Instagram, beleza? Me segue nele, pô, segue aí, beleza? Segue? Então galera, vamos falar da nova temporada de Nanatsu no Taizai, a verdadeira quarta que lança em janeiro. Essa temporada foi confirmada que lançaria em janeiro. Primeiro, ela ia lançar em outubro. Por causa do Covid, mudaram para janeiro. Mas já mudaram faz muito tempo e até agora a gente não tem nenhuma informação sobre ela. Não tem trailer, não tem nada, não tem nenhuma informação se o estúdio se manteve. Não temos nada, gente. Então, será mesmo que vai lançar em janeiro? Será que essa data se mantém? Hein? Porque não temos nada. Então cara, a única esperança é o seguinte, nesse mês de dezembro ou no fim de novembro deve lançar alguma coisa. Deve lançar algum trailer da quarta temporada. Se não lançar até a metade de dezembro, mano, tenho certeza que eles podem mudar. Não vai continuar lançando em janeiro. Se não lançar até a metade de dezembro, cara, porque eles têm que lançar trailer. Se não lançar, aí parceiro, significa o quê? Significa que não vai lançar em janeiro. Eu tenho... eu acho. É o que eu acho. É apenas um achismo meu. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Veja o vídeo anterior de Black Clover. Gosta de Black Clover? E se você gosta, é só tu clicar nessa imagem pra ver o vídeo de Black Clover que eu postei hoje. Sim, eu postei hoje esse vídeo, cara. Clica aí pra você assistir. Me segue no Instagram e tem um grupo do WhatsApp pra quem é fã de Nanatsu. Entra nesse grupo, beleza? Se inscreve no canal, não custa nada nem um real. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho